Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É o microfone, que está meio estranho aqui. Eu vou tirar e depois eu coloco aqui. Vou ficar com ele na mão, depois eu... Eu mandei colocar esse negócio aqui, porque quando o pessoal me convidou para essa palestra... Está melhor? Está baixo ainda? Deixa eu pegar o outro. Alô, alô. Agora está melhor. Show de bola. Bem, meu nome é Glauber. Queria agradecer a presença de todos aqui. Eu mandei colocar esse negócio aqui, porque eu não gosto muito de palestra. A gente vai hoje programar em Android. Eu vou primeiro falar um pouquinho da plataforma, dar uma introdução, uma visão geral aqui da plataforma Android para vocês. E depois a gente vai programar de verdade. A gente vai fazer uma aplicação aqui em Android em uma hora. Não, na verdade vai ser em menos. Vai ser em menos de uma hora. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que quem quiser dar uma acessada aí no meu blog, eu sempre coloco alguma coisa relacionada com Android e tal. Eu sou engenheiro de sistemas do César, trabalho lá desde 2006, desenvolvendo aplicações e jogos para a plataforma. E também dou aulas lá na especialização do César Edu em desenvolvimento de aplicações móveis. E também na Unibratec. Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, eu acho que, só para ter uma ideia, quem é que já fez alguma coisa em Android aqui? Muita gente, né? Ainda bem, eu soube escolher meu público. Eu achava que a maioria ia já ter dado uma pincelada em alguma coisa em Android. Então, eu vou falar bem rapidinho dessa parte introdutória. Mas, para quem já, para quem não mexeu, vai dar uma conhecida na plataforma e quem já mexeu, dá uma realizada também. Ok. A plataforma Android, todos vocês devem conhecer. Essa definição está lá no site do próprio Developers. Ele é uma pilha de software para dispositivos móveis que incluem um sistema operacional, um midware e aplicações-chave. O sistema operacional, todo mundo já conhece, roda nos aparelhos. Um midware que você vai ter a interligação entre as aplicações, as aplicações Android conversam entre si. E as aplicações-chave que são, basicamente, o browser, um leitor de e-mail, o telefone, o discador propriamente dito, uma aplicação de mensagens, por aí vai. A plataforma Android, para você desenvolver aplicações para a plataforma Android, você pode utilizar o Android SDK, que provei as APIs necessárias para começar o desenvolvimento de aplicações. E utilizando a linguagem de programação Java. Onde você pode encontrar a plataforma Android? Bem, a maioria já deve conhecer que você tem nos smartphones, você tem uma grande diversidade de modelos e fabricantes de aparelhos que estão utilizando a plataforma Android. E agora a gente tem tablets que rodam Android também, em concorrência com o iPad. E, mais recentemente, você pode desenvolver também aplicações para a Google TV. Então, o Android está nessas três plataformas e você pode criar aplicações para cada uma desse tipo de dispositivo. Aqui, obviamente, estão os mais famosos, né? Mas a gente já viu aparelhos, relógios da Sony Ericsson, por exemplo, rodando Android. Já viu carro como computador de bordo de aplicações Android. Então, não só aqui, mas principalmente aqui. Tá? O pessoal da Vivo falou aqui um pouquinho sobre o mercado, né? Que 1% apenas dos aparelhos eram iPhone e tal. Mas aí a gente pode avaliar também quem está comprando smartphones. É bem o que uma tendência, né? A gente não ter esses thumbphones mais para frente. A gente tem aparelhos Android hoje, por exemplo, por 300 reais. E tablets Android por 300 reais. Então, enquanto você tem esses thumbphones por, sei lá, 200 reais, você pode juntar mais um pouquinho e comprar o seu smartphone por 300 reais que roda a plataforma Android. O Android, atualmente, ele está líder de vendas, tá? Com 56% de cada smartphone que é vendido, esse dado dos Estados Unidos, né? Cada 100 aparelhos que são vendidos, cada 100 smartphones que são vendidos, 56% é da plataforma Android. Se você acompanhar a evolução da plataforma, no ano passado a gente tinha apenas 36% e hoje a gente tem mais da metade dos smartphones que são vendidos rodando a plataforma Android. Eu sempre gosto desses slides. Eu já vi alguns alunos e ex-alunos meus aqui na palestra. E eu sempre gosto de mostrar esses slides na minha aula, que é... Beleza, o Android está com 56% do mercado. Por quê? Bem, isso aqui é uma avaliação minha, certo? Qual é o segredo do Android? Por que é que ele deu e está dando tão certo? Bem, primeiramente, ele roda em cima do Linux. Roda em cima do kernel do Linux, que é uma plataforma totalmente estável para fazer o gerenciamento de processos e memória. Então, utilizar o kernel do Linux, um kernel totalmente estável, eu acho que foi uma abordagem muito interessante. Além de que, a gente tem o código aberto e livre. Qualquer um pode chegar e dar uma bisbilhotada lá no código do Android. Já cansei de ter... Poxa, isso aqui o Android faz na aplicação dela, eu quero fazer na minha aplicação também. Beleza, dá uma fuçada lá no código do Android. Um aluno meu um dia estava querendo fazer uma aplicação de blacklist. Aí ele queria que quando chegasse uma ligação, ele já barrasse se já estivesse na lista dele. Eu digo, cara, tem algum serviço do Android que já faz isso. Então, ele deu uma vasculhada lá no código fonte e implementou essa aplicação dele. Então, é muito interessante essa abordagem. Você ter um sistema operacional robusto, um kernel robusto, e com o código aberto, que você pode dar uma vasculhada, dar uma analisada. Segundo ponto. Esse ponto aí é bem contraditório. O Android é disponibilizado sob licença Apache. O que isso quer dizer? Qualquer fabricante pode modificar o código fonte do Android, que como eu falei, está disponível, e não distribuir essa modificação com um outro fabricante. Isso é bom para quem? Bem, isso é bom para o fabricante que está fazendo um diferencial no seu aparelho. Você pega um celular da Samsung, você tem uma determinada implementação. Ele tem uma determinada cara, mas é Android. Você pega um aparelho da Motorola, da Sony Ericsson, da LG, cada um tem sua peculiaridade. Isso é bom para o fabricante, mas é ruim para o usuário. Por quê? Porque quando sai uma nova versão do Android, você depende do fabricante para ter uma atualização. Então, isso é a parte ruim. Mas, se nós, como desenvolvedores, analisarmos esse caso, você tem o caso do Windows Phone, por exemplo. O Windows Phone, a Microsoft disse, não, ninguém mexe. Beleza. Se ninguém mexe, o celular da LG, da Samsung, da Sony Ericsson, da Motorola, todos que rodarem o Windows Phone vão ser iguais. E qual o interesse disso para o fabricante? Nenhum. Se todo aparelho é igual, então a diferença vai ser só no hardware. Então, não é interessante para o fabricante. Então, acho que isso é um ponto que faz com que, atualmente, o Windows Phone não ande mais rápido, não evolua, não tem uma penetração tão grande no mercado. Está evoluindo, mas acho que em uma velocidade não tão grande quanto o Android, que estava 36%, agora está com 56%. Outro ponto, um nome forte, um nome forte por trás da plataforma, é uma coisa muito importante. Eu dava aula de J2ME, de Java ME, teve até exemplo aqui, na palestra da Vivo, o pessoal falando do Java ME, ainda tem aparelhos com Java ME. Bem, tudo que você consegue, a grande parte do que você faz com iPhone, iOS, Android, Windows Phone, você consegue também com o Java ME. GPS, acelerômetro, câmera, tudo isso, se o aparelho tiver, beleza, você consegue acessar. O problema é que a Sun, que era detentora do Java na época, e agora é a Oracle, não disse, olha, um aparelho para ser Java ME tem que ter GPS, acelerômetro, câmera, isso, isso e isso. Não, meio que ditou uma regra. A Google sim. A Google disse, olha, um aparelho para ser Android tem que estar homologado por mim, senão não sai com as aplicações do Google. Certo? Então, você pode até ter um celular xing-ling, aí, com Android. O problema é que desenvolver, você ter esse aparelho sem ser homologado pela Google, ele não vai ter as aplicações do Google. Google Maps, Google Talks, Gmail e por aí vai. Certo? Então, isso é uma vantagem. A Google exige que o aparelho seja homologado e testado por ela, senão não sai com essas aplicações. Linguagem de desenvolvimento. O pessoal da Google e o pessoal da UHA escolheram a linguagem Java. A linguagem Java tem uma grande quantidade de desenvolvedores em torno do mundo. Só para ter uma ideia aqui, quem é que programa em Java aqui? Quem é que sabe alguma coisa de Java aqui, já viu na faculdade e tal? É, uma boa quantidade. Para desenvolver para iOS, por exemplo, você precisa saber de Objective-C. O que é que programa em Objective-C aqui? Um, dois, três. Certo? Então, essa foi uma opção muito sábia. Certo? Utilizar uma linguagem que tem uma penetração muito grande no mercado. E por fim, a Google Play. Não adiantava nada você ter um sistema operacional robusto, com um nome forte, com a linguagem de fácil desenvolvimento, mas que os desenvolvedores não pudessem colocar suas aplicações no local centralizado. Então, isso foi uma ideia, obviamente, da Apple, quando lançou a App Store, e que a Google seguiu essa linha, que é adotada pelos outros fabricantes, a Microsoft, a Sibian, etc. Os sabores do Android, perto da hora do almoço, espero que vocês não estejam com fome. Mas o Android, ele utiliza o nome de doces nas suas versões, seguindo a ordem das iniciais de cada letra. A gente teve a primeira versão, que foi a Cupcake, em seguida foi a Donut, Eclé, Froil, e aí a gente teve a Gingerbread. A Gingerbread foi a última versão que foi exclusiva para smartphones. É a versão 2.3. Então, essa versão foi a última que foi exclusiva para smartphones. Quando surgiram os tablets, o Android, surgiu o iPad, o Android veio para correr atrás desse mercado de tablets, e lançou o Honeycomb, que foi a única versão que era exclusiva para tablets. E aí veio o Ice Cream Sandwich para reunificar a plataforma. Agora o Ice Cream Sandwich, a partir da versão 4.0, você tem o Android 4.0 rodando tanto em smartphones quanto em tablets. E a versão mais atual, o GLBeam, que está disponível no Nexus 7, foi lançado recentemente na Google I.O. desse ano. E aí, a maioria dos aparelhos que recebeu o 4.0 está tendo sua atualização para o 4.1. E assim espero que continue. Sempre quando a gente fala de versões do Android, vem muito essa parte de Ah, Glauber, tem uma fragmentação, desenvolver para Android é muito complicado, porque tem várias versões e tal. É verdade, eu não vou mentir, eu sou um desenvolvedor e cabe a nós desenvolvedores não sermos muito fãs de uma determinada tecnologia. A gente tem que avaliar sempre os pontos positivos e negativos. Mas se você observar, a gente tem quase dois terços utilizando a versão 2.3 no Android. Então, se você desenvolver utilizando o 2.3, você vai poder atingir os aparelhos de 2.3 ou superior, que dá em torno de, sei lá, 75%. Se você quiser utilizar o 2.1, atingir o 2.1, você vai estar abrangendo 96% dos aparelhos Android. Então, eita Glauber, eu quero desenvolver e começar a desenvolver uma aplicação, mas eu quero atingir o maior público possível. Beleza, então desenvolve para 1.5, que foi a primeira versão do Android. Mas você vai ter uma série de limitações de APIs. Mas se você desenvolver 2.1, você vai atingir 96% dos aparelhos Android. Lógico que tem a parte de tamanho de tela, se é tablet, se é smartphone e tal, processamento. Mas, basicamente, você tem essa abordagem aí de fragmentação. Desenvolvo para 2.1. Eu costumo até dizer para os meus alunos que a gente está em uma fase meio difícil, assim, do Android, nesse aspecto. Você vai desenvolver para tablets. Aí você quer atingir também o 2.3, mas o 2.3 não é para tablets. Então, a gente está em uma fase meio difícil. Quando a gente passar por essa fase, e a maioria dos aparelhos estiver rodando o Android 4.0, aí você vai fazer a mesma aplicação para tablets e para smartphones com uma facilidade muito grande. Beleza. Terminada essa parte mais introdutória, a gente vai falar da parte mais prática. O Android, ele meio que separa os seus componentes principais em building blocks. Ou seja, para você construir uma aplicação Android, você vai utilizar basicamente esses quatro componentes. Activities são as classes que vão tratar a interface gráfica com o usuário. O Android meio que força você a utilizar o MVC. Aquele padrão MVC. E, no caso do Activity, ela vai servir como controller da View. A View é descrita no arquivo XML, que você vai montando a sua interface gráfica. E aí, a Activity exibe essa interface gráfica e fica tratando os eventos dessa UI. O Service é um recurso bastante interessante do Android, que permite que você trate eventos em background. Mesmo sem sua aplicação estar aberta, você consegue tratar, fazer algum tipo de processamento. Isso é meio que uma limitação no iPhone. Você desenvolve uma aplicação, você tem limitação de processos em background. No Android, não. Você tem total liberdade para fazer processamentos em background utilizando o Service. Ou seja, ele não tem interface gráfica. Ele vai ficar só fazendo processamento. É como se fosse um daemon da vida, para quem já programou algum tipo de aplicação. Broadcast Receiver. Broadcast Receiver permite que você trate qualquer evento do sistema operacional Android. Digamos, eu quero saber se o aparelho ligou, se mudou a data, se mudou o papel de parede, se mudou... Se eu desliguei o aparelho, se eu religuei o aparelho, se eu ativei o Bluetooth. Qualquer evento que acontece no sistema, a gente consegue tratar com Broadcast Receivers. E eu consigo também disparar os meus Broadcast Receivers. Digamos, eu estou fazendo um download que vai demorar muito. Eu não quero obrigar o usuário a ficar lá na tela para sempre. Digamos, eu estou baixando um arquivo, sei lá, de 20 MB. 20 MB via rede 3G vai demorar um pouquinho. Então, eu saio da minha aplicação, deixo o Service fazendo esse trabalho. Certo? E aí, quando eu terminar, eu digo para a minha aplicação, ó, terminei. E aí, eu disparo um Broadcast Receiver para poder tratar essa informação. Então, um processo simples, né? Baixar um arquivo, a gente já tem três componentes aí do Android envolvidos. Activity, Service e Broadcast Receiver. E o último é o Content Provider, que permite com que aplicações troquem informações entre si. Uma aplicação clássica de um Content Provider é a aplicação de contatos. Você tem a aplicação de contatos que tem o seu banco de dados, e uma outra aplicação pode acessar esses contatos do aparelho. Então, o Content Provider permite essa integração entre as aplicações. Interface gráfica do Android, eu já trabalhei com diversas plataformas, Delphi, PHP, .NET, e por aí vai. E sem sombra de dúvida, a facilidade de personalização da UI do Android é impressionante. Você consegue criar e personalizar o visual da sua aplicação de uma forma muito fácil e dinâmica, e obtendo resultados muito interessantes. Os designers é que adoram isso aí. Eles conseguem aloprar a interface gráfica, ficar bem bonitinho. E a gente implementa isso de uma forma relativamente fácil, comparada com Swing, com Delphi, ou algo desse tipo. Fragmentos. Como eu falei para vocês, a gente está em uma parte que a gente está migrando do Android 2.3 para o Android 4. E os fragmentos permitem que a gente faça uma aplicação e reutilize componentes, tanto para smartphones quanto para tablets. A gente tem um exemplo aí de uma aplicação de listagem que você clica o detalhe. No smartphone, essa tela de detalhe seria uma outra tela. Mas no tablet, você vai ter a mesma tela, para poder aproveitar o tamanho da tela de um tablet e fragmentar. Quem já programou com HTML? Isso aqui seria bem parecido com os e-frames do HTML. Você tem cada frame, você cria uma funcionalidade e depois pode juntar esses frames para criar uma aplicação maior, criar um visual maior. E assim, vão ter algumas palestras aqui também, como teve a da Vivo. Ah, faça sua aplicação para iPhone e para Android em 10 minutos. Mas, se você quiser ter um grau de refinamento maior, um grau de detalhamento maior, a gente tem que ter uma análise um pouquinho mais crítica sobre isso. Por exemplo, a parte de persistência local. Se eu quiser fazer uma aplicação que persiste de dados localmente. Se eu não me engano, eu conversando com um colega meu, que é especialista em Windows Phone, é uma coisa um pouco complicada fazer persistência local no iPhone. Ele meio que obriga você a persistir na nuvem, algo desse tipo. Eu não me aprofundei, posso até estar falando besteira. Mas, no Android você tem uma diversidade muito grande. Você consegue persistir dados no SQLite, um banco de dados local, relacional, com todas aquelas instruções SQL que vocês devem ter visto na faculdade, se não viram, verão. Você pode persistir dados no cartão de memória do aparelho, na memória interna, através de Shared Preferences. Digamos, se eu quero salvar apenas que... Ah, eu quero saber se o som está ligado ou desligado. Você não vai precisar de um banco de dados para isso. Você só armazena uma Shared Preferences, que é uma API mais de alto nível para você persistir dados no XML. Então, o Android tem essas opções aí de uma maneira bem fácil. O SQLite é uma lib em C. Quem for programar para iOS, você vai utilizar o SQLite. Você tem que programar em C. Além de saber o objetivo C da linguagem, você tem que programar em C para acessar o SQLite. Lógico que tem uma camada mais de alto nível, que é o Core Data. Mas aqui, no Android, você só precisa saber Java mesmo, que a gente tem uma camada Java em cima dessa camada em C. Conectividade. O Android disponibiliza, além da conectividade via rede de telefonia e redes Wi-Fi, você tem a capacidade de usar Bluetooth, NFC e SIP. Se você quiser fazer um joguinho via Bluetooth, o Android tem a API disponível. Se você quiser fazer um jogo via Wi-Fi Direct, dois aparelhos conectados diretamente na mesma rede Wi-Fi, você tem essa possibilidade. Se você quiser fazer alguma aplicação em tempo real de chat e vídeo, você pode utilizar o SIP. Então, são várias opções de conectividade na plataforma Android. Como eu disse, eu ia falar bem rápido dessa parte teórica, para a gente entrar no código. Estou ansioso. Integração. O Android trata todas as aplicações de uma maneira igual e permite uma integração muito fácil entre as aplicações. Digamos, se eu quero integrar a aplicação de câmera, eu quero tirar uma foto na minha aplicação e twittar, enviar para algum lugar, basta você chamar a câmera. E a câmera vai te retornar uma foto. Ah, eu quero... Eita, isso aqui é interessante, eu quero publicar no Twitter. Você só manda um share e o Android já vai dar a opção para você do que você quer compartilhar. Ah, eu tenho um cadastro lá que eu vou cadastrar o telefone do usuário. Beleza, você pode colocar uma opção para direto você chamar o discador do aparelho e telefonar. Eu conto sempre essa história aqui que eu estava escrevendo minha dissertação e estava na casa da minha mãe que não tinha internet. Aí eu... Ah, beleza, vou escrever aqui no meu notebook e vou enviar pelo celular via rede 3G. Quando eu fui anexar o documento do Word pelo Gmail, ele dizia anexar via galeria de mídia. Não, não queria anexar uma foto, eu queria anexar um documento do Word. Aí eu fui lá no Google Play, na loja do Google e coloquei attach Gmail. Beleza, para atachar documentos lá no Gmail. Baixei a aplicação, quando voltei para o Gmail, já estava lá a opção de quando eu quiser anexar, já tinha o attach Gmail lá, bonitinho. Certo? Então, o Android permite essa integração muito fácil entre as aplicações. Mapas, se eu quiser... Ah, tem um endereço lá, quero exibir no mapa, só é chamar a aplicação do Google Maps. É uma integração realmente bem tranquila com duas linhas de código. Games, né? A maioria de vocês gosta de jogar, né? Eu sempre... Tem até um colega meu que vai dar uma oficina aqui, o Richard, que ele sempre fala Você desenvolver jogo não é a mesma coisa de jogar. Desenvolver um jogo é um negócio bastante complexo. Mas, no Android você tem diversas APIs, diversos frameworks que você pode utilizar para criar os seus jogos. Isso aqui estão os jogos mais populares que eu peguei lá do Google Play. Então, você pode desenvolver utilizando a End Engine, que é uma API de jogos. Se você quiser usar 3D, por exemplo, você pode usar o Unit, que ele já gera o código nativo para Android. Então, você tem diversas opções se você quiser criar jogos para a plataforma Android. Bem, e aqui eu coloquei algumas coisas a mais que você pode desenvolver no Android. Além de jogos, aplicações, todos esses recursos e tal, você pode desenvolver widgets. Widgets são pequenas aplicações que rodam no desktop Android e que facilitam a visualização de algum tipo de informação. No caso aqui, eu tenho o widget do Gmail. Eu não preciso abrir o Gmail para ver os meus e-mails. Eu só preciso utilizar o widget. Ele já está disponível lá. O widget do YouTube. Eu não preciso entrar no YouTube. Eu já vejo quais são os vídeos favoritos lá. Aqui, outro widget de hora, de previsão do tempo. Então, isso é um tipo de coisa que, por exemplo, não tem nem no iOS, nem no iPhone. Você cria os seus widgets e coloca lá no desktop da aplicação. Live Wallpapers. Você consegue colocar, na maioria dos sistemas operacionais mobile, colocar um papel de parede. Só que você não consegue colocar papéis de paredes interativos. Aqui eu tenho esse Live Wallpaper do Mário, que você abre o seu aparelho e o Mário começa a correr lá no desktop. Ele fica pulando, matando os bichinhos e tal, soltando bola de fogo e tal. Esses outros ali de cima já vinham, veio com o Android 2.0. Aquele de água, por exemplo. Está descendo as folhas, quando você clica na água, ele faz uma onda. Esse aqui que veio com o Asus Transformer. À medida que você vai girando o tablet, essa água vai balançando e esse gelo vai balançando junto com a água. Então, é outro tipo de aplicação que você, como desenvolvedor, pode criar, colocar lá no marketing para disponibilizar. Acesso a serviços do Google. Google Cloud Message, Google Maps, propagandas via AdMob, vendas de itens internos. Eu escutei alguém perguntando na palestra da Google. Eu posso criar itens para vender dentro da minha aplicação? O Android já disponibiliza essa opção. Ah, digamos, eu estou fazendo um jogo de primeira pessoa e quero disponibilizar uma arma nova lá para o usuário. Certo? Ou um poder a mais lá no meu jogo. Você pode colocar o seu jogo ser gratuito, mas a venda de armas, de poderes dentro do seu jogo ser pago. Certo? Para o usuário conseguir passar mais fácil em um determinado nível. Certo? Então, esse é um recurso interessante, disponível pela própria API do Google. Tá? Ok, Glauber. Mas o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso baixar? Quais as ferramentas que eu vou precisar utilizar para criar as minhas aplicações? Bem, basicamente, como você vai desenvolver em Java? Você vai precisar do JDK. Certo? Que está disponível lá no site da Oracle. O Eclipse. Certo? O Eclipse. Ah, Glauber, eu posso utilizar NetBeans? Pode. Mas meio que a ferramenta padrão, a IDE padrão de desenvolvimento é o Eclipse. E o Android SDK. Com o Android SDK, você vai poder criar os emuladores para testar a sua aplicação. Você vai ter as APIs necessárias para desenvolvimento, documentação e etc. Além disso, você vai precisar do plugin do Eclipse para o Android, para que você possa criar a sua tela visualmente, mandar compilar direto, ter toda a integração do Eclipse com o SDK. Certo? Então, essas ferramentas é o que a gente vai precisar para desenvolver as aplicações em Android. Tá? E para testar, bem, quem tiver um aparelho Android, como eu falei, por R$ 300, você já compra até um tablet. Eu até indiquei lá para a faculdade onde eu dou aula. Comprar tablets Android rodando o Ice Cream Sandwich, o Android 4.0, você consegue por R$ 400. Então, um tablet de 7 polegadas, Android 4.0, por R$ 400. E, bem interessante, um tablet bem razoável. Se você tiver o aparelho, beleza. Se você não tiver, você pode utilizar o próprio emulador do Android para testar suas aplicações. Obviamente que nem todos os recursos vão estar disponíveis. Por exemplo, você não vai conseguir testar acelerômetro, os sensores de acelerômetro no emulador. Mas, a maioria dos recursos vai estar disponível no emulador. Pronto, Glauber. Cala a boca agora e vamos ver código. Por favor, me mostre o código. Vamos programar agora. Até quando eu mandei o e-mail para a Hector, que está organizando aqui a parte do cenário Pitágoras, eu disse, cara, eu estou querendo fazer um negócio muito prático. Aí, ele fez, rapaz, as palestras são mais teóricas. Aí, eu, ok. Beleza. A gente vai ser meio que metade dessa teoria, que, graças a Deus, já acabou. E agora, a gente vai programar. A gente vai fazer o nosso primeiro projeto aqui, para quem nunca mexeu, primeiro projeto em Android. Quem já mexeu, vai dar uma revisada. E, como sempre, para você fazer o seu primeiro projeto, você vai fazer um Hello World. Vamos fazer um Hello World com Android. Não. Eu não quero fazer Hello World com Android. Fazer Hello World com Android é muito fácil. Você dá Next, Next, Finish, já tem o Hello World lá, bonitinho. A gente vai fazer uma abordagem mais de faculdade. Um negócio mais prático mesmo. Um negócio que você vai usar no seu dia a dia. A gente vai fazer uma calculadora. Todo mundo faz calculadora na faculdade. É muito mais legal fazer calculadora. Ok, vamos lá. Melhor não, né? Calculadora também é muito chato. Todo mundo faz calculadora na faculdade. Em C, em Java, não sei o que. Em Android de novo? Não, não. A gente vai fazer realmente. Agora, acabou a brincadeira. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um leitor de tweets do CP Recife. Eu estava acompanhando aqui a hashtag do Campus Party, daquele Recife. E vi que estava bombando direto o pessoal usando a hashtag. A gente vai fazer um leitor de hashtags do Campus Party Recife. Eu já vou mostrar aqui o resultado final. O que é que a gente vai ter no final. Isso aqui. Certo? Me perdoe se alguém estiver aqui na imagem, mas eu tirei um screenshot já do teste da aplicação que a gente vai fazer. Certo? A gente vai criar um leitor da API do Twitter. Vai consumir esses dados. Então, eu até coloquei no meu Twitter. Quem quiser participar, pode usar a hashtag. Na hora que a gente for testar, você vai aparecer aí na palestra. Vai ficar famoso. Vamos lá. O que é que a gente vai precisar para desenvolver essa aplicação? Bem, a gente vai utilizar a API de REST do Twitter. Certo? É uma API pública. Ele basicamente, a gente vai acessar uma URL. Ele vai retornar um arquivo JSON. E vai precisar desse parcer lindo aqui, que ele faz uma mágica fantástica. Ele pega o JSON para você e já retorna um objeto. E você agora começa a mexer com esses objetos diretamente. A gente não precisa se preocupar com o passo é complicado. E além desses dois itens, a gente vai precisar de um pouquinho de mágica. Vai ter alguma mágica aí durante o desenvolvimento da aplicação, que a gente vai utilizar, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Por isso que eu pedi esse pedestal, porque ia ficar difícil eu programar com as duas mãos, com uma mão só aqui. Aí é complicado, né? Vamos lá. Estou aqui com o Eclipse aberto e devidamente configurado. Só para a gente entender um pouquinho, eu coloquei aqui o Hello World, para a gente dar uma olhadinha na estrutura do projeto. Bem, se eu rodar aqui esse projeto, eu já estou com o emulador do Android aqui aberto, bonitinho. Esse emulador, pessoal, quem for programar a primeira vez, ele demora cerca de dois minutos, um minuto e meio, dependendo da máquina, obviamente, para abrir. Mas depois você não precisa ficar fechando e abrindo, tá? Porque tem uma diferença básica entre emulador e simulador. O Android é um emulador, está rodando a máquina virtual mesmo do Android aí. Você pegar, por exemplo, o iPhone, ele tem um simulador. Não é realmente o iOS que está rodando ali. Então, tem uma pequena diferença. Então, minha aplicação Hello World é bem simples. Eu não vou entrar em detalhes. Não fiz o Hello World, né? Porque ele é bem simples. Mas só para a gente ver a estrutura do projeto, a gente tem aqui a pasta src, onde vai ficar o código Java. Os recursos da minha aplicação. Os recursos da minha aplicação. Imagens em várias densidades de tela. A gente tem telas de qualidades melhores ou piores. Layouts da minha aplicação, que é onde fica realmente a tela, onde eu faço o desenho. Veja que é um arquivo XML. Se eu abrir esse carinha aqui, ele abre o editor visual, que eu posso arrastar componentes aqui para a minha tela. E os values, que é onde vão ficar os textos da minha aplicação. Valores que eu vou utilizar na minha aplicação. Quando você cria o projeto aqui, ele já cria uma série de arquivos. Mas o que a gente usa muito comumente é esse aqui, onde tem os textos. O nome da aplicação, a mensagem do Hello World. Vou até mudar aqui para a gente dar uma olhada. Olá, mundo. Campus Party Recife. Certo? Se a gente modificar esse cara aqui, esse arquivo de layout, ele está exibindo esse texto. Aqui, se a gente olhar. Ele faz uma referência aqui para Hello World. Se a gente pegar esse cara aqui, Hello World, agora vai ser Olá, mundo. Campus Party. Vamos dar uma rodada aqui. Isso aqui é mais para a gente só entender a estrutura do projeto mesmo. E ver os testes acontecendo. Olá, mundo. Campus Party Recife. Ok. Beleza. Agora vamos criar um projeto realmente do zero e fazer o nosso leitor de Twitter. Chega de conversa, né, Glauber? Vamos lá. Faz o seguinte, ó. Criar um novo projeto. Eu até coloquei a tag lá, a hashtag no Twitter. Se vira nos 30, né? Espero que funcione. E espero que funcione. Não seja igual ao cara da apresentação da Microsoft, né? Ah, just one second. Vamos lá. Criar um novo projeto Android aqui. Nessa telinha, eu vou colocar o nome da aplicação. Não vai ser tão rápido feito a apresentação da Vivo, tá? O application name, vou colocar CP Recife. O nome do projeto é o que vai ficar dentro do Eclipse. Isso aqui é o que vai aparecer no aparelho mesmo. O nome do pacote da aplicação, quem já programou em Java, sabe que é interessante para você poder separar os recursos da sua aplicação. Certo? Mas aqui no Android, ele tem uma necessidade especial. Ele serve de identificador único da aplicação. Eu não posso ter duas aplicações com o mesmo nome de pacote. Então, a gente sempre utiliza o domínio da empresa invertido para nomear a aplicação. Como eu não tenho o domínio, vou botar minhas iniciais.android. A API que eu quero desenvolver, eu vou botar 4.1 mesmo, apesar de nesse exemplo não utilizar nada que é específico da 4.1. Não vou criar um ícone para a minha aplicação, um ícone customizável. E vou mandar criar um novo projeto no Workspace. Next. Aqui, eu posso escolher algum dos templates do meu projeto. Eu posso criar uma Blank Activity, ou seja, uma Activity em branco, uma tela em branco, ou esse Master Detail. Esse Master Detail é para aquela abordagem de fragments que eu falei. Utilizar o tablet e utilizar todo o tamanho do tablet. Certo? Aqui, ele já criaria esse esquema para mim. Vou usar uma Blank Activity mesmo. Next. A Activity, ela vai ser, como eu falei para vocês, ela vai tratar os eventos da interface gráfica. Então, eu vou colocar aqui de List, Tweets, Activity. Eu já tinha aqui Activity. O nome do arquivo de layout que essa Activity vai exibir. Certo? Eu vou deixar esse mesmo. Tipo de navegação. A gente não vai fazer navegação nessa tela. E o título que vai aparecer lá na barra de título da aplicação. Isso aqui. Qual o título que eu vou colocar aqui? Certo? Vou colocar, sei lá. CP Recife. Beleza. Dá um finish. Deixa eu fechar esses outros arquivos do outro projeto aqui. Espiral da Morte e do Mac. Ok. Deixa eu fechar. Esse cara aqui é do outro projeto. Esse também. Ok. Beleza. Ele já criou para mim aqui a minha tela. Certo? Já abriu o editor visual. Ele está utilizando aqui a API 16. Que é do Android 4.1. Ok. Beleza. É bom que você cria o projeto e já vem com erro, né? Essa é a primeira coisa que acontece lá nas apresentações da Microsoft. Vamos ver se dando um bom e velho clean aqui se ele vai regerar. Ou não, né? Ok. Continua dando erro aqui. Beleza. Está dando erro aqui no manifesto também. Isso não estava previsto não, tá? Avisa logo. Ah, ele quebrou aqui. Ele fez um... O assistente fez besteira aqui. Pronto. Acho que agora parou. Ok. E eu estou com a tela um pouco maior aqui. Deixa eu dar um menos. Minha tela ficou estranha aqui. Pronto. Agora é melhor. Beleza. Então, ó. Essa minha tela, eu quero que ele tenha aquele layout que eu mostrei para vocês. Certo? Deixa eu fechar ela aqui. Abrir novamente e ver se ela vai abrir doitinho. Pronto. O layout que eu... Aqui. O layout que eu quero que ele tenha é esse formato aqui que está no slide. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar é um layout para fazer essa barra de título. O pessoal empolgou ali. Está parecendo um arrastão, mas é camisa só, pessoal. Calma. É só camisa, é só camisa. Tá, vamos lá. Vou mudar aqui esse tipo de layout do meu projeto. O Android, ele tem um esquema de layouts muito parecido com o do swing do Java. Isso permite com que você adeque as suas aplicações, a sua aplicação, aos mais diversos tamanhos de tela. Então, quando você cria, ele cria já com esse grid layout, mas eu vou usar um linear layout vertical. O linear layout vai colocar os componentes um abaixo do outro, um ao lado do outro. Vou apagar esse hello world aqui que eu não vou usar. E eu vou colocar aqui um outro linear layout para servir de título da minha lista. Aqui um linear layout horizontal. E nesse linear layout eu vou colocar um text view que vai servir de título. Certo? E um botãozinho para a gente fazer o refresh dos tweets. Certo? Aqui eu vou ter um image button. Quando a gente arrasta esse image button, ele pergunta se a gente quer colocar uma imagem do projeto ou do sistema. Vou colocar uma imagem aqui do sistema, para dar aquele refreshzinho. Está lá embaixo. Notify... Cadê? Aqui. Essa aqui é menorzinho. Ok? Um botãozinho só para fazer o refresh. Ainda ficou feio. Aqui pelo editor de propriedades, essa área restante aqui, a gente pode dizer que esse componente vai ocupar essa área restante daqui. Tá? Isso vai colocar o peso dele como um. E aí ele já vai para aqui, para o lado direito. Esse carinha daqui também, eu quero deixar ele centralizado aqui nesse layout. Para ele ficar mais bonitinho. Eu vou acertar a gravity dele, ou seja... É uma propriedade de gravity, podia ser alignment, mas tudo bem. Center vertical. Ok. Já está mais apresentado. Vou mudar só o título dele para ser CP Recife, ao invés de large test, né? CP Recife. Ok. Foi ver se estava bom para vocês verem. Ok. CP Recife. Colocar um backgroundzinho nele, para não ficar tão feio. Cadê? Background. Quem estiver vendo o background ganha um prêmio. Deixa eu botar aqui em cima. Acho que eu não selecionei o cara certo. Background. Ok. Ok. Pronto. Só para ficar naquele estilo que está lá no... Lá no slide. Montei esse layout aqui. Vou adicionar agora só um image view. Um list view, desculpa. Um list view que vai exibir a lista dos tweets. Certo? Obviamente, isso aqui são dados fictícios. Só para a gente ver como é que vai ficar aproximadamente o layout. Tá? Para fechar esse layout, eu só vou colocar o nome do método que vai ser chamado quando eu clicar no botão. Que é esse carinha aqui, ó. Um clique. Um clique. Vou colocar refresh click. E o id desse componente, que eu vou precisar para me referenciar dele lá na tela. O id é o identificador, o nome do componente. Tá? Vou colocar aqui como android id list. Pronto. Pronto. A telinha, o visual, pelo menos, está pronto. Certo? Vai ser basicamente isso. Agora a gente vai ter que realmente programar para poder baixar as informações lá do Twitter. Certo? Vamos lá. A classe activity, se você observar, ela faz setContentView, ou seja, o que vai ser exibido nessa activity, ou seja, o que vai ser exibido por essa activity, é esse activityListTweet, que foi aquele XML que a gente estava mexendo aqui. Esse método eu posso tirar, não vou precisar dele aqui. Beleza. Glauber, como é que eu vou fazer para acessar esses tweets? Ok. Aqui, o próprio Twitter, se vocês entrarem no site do developer do Twitter, tem essa lista de serviços que ele disponibiliza. E um deles é o search. Você pode dar um search por um determinado termo. Então, aqui no search, eu posso passar qual o termo que eu quero procurar lá no Twitter. É a mesma coisa ele ir lá no Twitter e dar um search. Só é você acessar essa URL daqui, search.twitter.com, barra search.json, que é igual ao termo que eu quero procurar. Vou dar um mais aqui. Ah, ele já está aqui. Search.twitter.com, barra search.json, cprcife. Quando eu mando buscar esse item, vem esse JSON feio, horrível. O objetivo daqui da apresentação é mostrar ferramentas que facilitem a vida do desenvolvedor. Isso aqui não facilita a vida do desenvolvedor. Isso aqui eu vou usar uma outra ferramenta online gratuita para exibir esse JSON bonitinho. Que é o JSON Viewer. Esse JSON Viewer, se eu copiar todo aquele texto que estava lá no JSON, todo feioso, ele já vem aqui, organizadinho para mim. Então, o resultado da busca do Twitter, basicamente, ele retorna um objeto, e esse objeto tem uma lista de resultados. E cada resultado tem a imagem do profile do usuário, e tem o texto que ele colocou no Twitter. Certo? Aí já tem aqui o texto. Quero ver só como é por dentro do cprcife, se liga nessa imagem. Certo? Então, esse é o texto que o usuário tweetou. Certo? E aqui a imagem do perfil desse usuário. Então, o objetivo é a gente pegar esse JSON e fazer o parcer dele. Tá? Vamos lá. Isso, ao contrário da propaganda da Vivo, isso é para programadores. Certo? Até quem está começando. Mas, para programadores. Tá? Vê. O Android, para você fazer uma requisição via HTTP, o ideal é você fazer isso, não só no Android, em qualquer linguagem de programação. Você vai fazer uma requisição via web, faça em uma thread separada. Utilize o poder de multiprocessamento dos aparelhos. Tá? Isso aí vai evitar com que a aplicação apareça, está travada. Tá? Então, o usuário, o Android já disponibiliza um componentezinho que facilita essa pesquisa, essa busca em background. Tá? Esse componente é o AsyncTask. Vou criar uma classe aqui. AsyncTask. Tweet. AsyncTask. Aquela herda de AsyncTask. E aqui ela pede alguns parâmetros. Ela é tipada. Certo? Mas aqui eu não vou usar nem o primeiro, nem o segundo. O terceiro é uma classe que vai representar essa minha busca no Twitter. Certo? Então, eu vou chamar ela de busca Twitter. Então, o que esse meu processamento em segundo plano, em background, vai fazer é retornar uma busca Twitter. Essa é uma classe que eu vou criar ainda. Então, criei a minha classe aqui. Obviamente, está dando erro porque essa classe não existe. Mando criar aqui. Criar a classe busca Twitter. Ok. Finish. Já criou aqui busca Twitter. E esse busca Twitter, ele vai representar esse meu JSON aqui. E esse meu JSON vai ter uma lista de results. Que é uma lista de tweets. Tá? Então, aqui eu vou dizer que meu busca Twitter tem uma lista de tweets. Tweets. Que vai chamar de result. E essa classe tweet também não existe. Vou mandar criar essa classe. Finish. Beleza. Já está aqui a classe tweet. Já já eu chego nela. Vou criar só. Gets e sets para esse cara. Select all. Ok. E a minha classe tweet vai ter basicamente. String. Text. Que é o texto que o usuário postou. E string. Isso aqui. Profile, image, url. E o text do usuário. Tá? Essas são as duas informações que eu vou pegar. Cadê? Profile, image, url. Profile, image, url. Pronto. Gerar gets e sets para esse cara. Select all. Ok. Bonito. A última coisa que eu vou fazer aqui. É implementar esse método toString. Quem já programa em Java. É só a representação em string desse objeto. A representação de string de um tweet, para mim. Vai ser um próprio texto do tweet. Certo? Então, quem pegar um objeto e dar o toString dele. Vai retornar o texto. Tá? Beleza. A nossa parte de negócios. Nossa classe de negócios. Tá pronta. O que a gente vai precisar aqui, é na activity, baixar essa informação do busca Twitter. Implementar um método que vai fazer essa busca em background. Certo? Isso é um componente do próprio Android. Tá? Beleza. Do em background, o que é que ele vai fazer? Ele vai acessar aquela url para baixar a informação do JSON. É aí onde entra a nossa biblioteca JSON. Certo? Eu vou copiar essa biblioteca. Eu coloquei aqui no outro projeto, só para facilitar. Cadê? Essa biblioteca do JSON é que vai fazer a mágica. Tá? Tá disponível no Free. Você pode utilizar na sua aplicação. Não é nativo do Android. Mas você pode baixar e adicionar no seu projeto. Só é copiar aqui, ó. No Libs. Ok. JSON. E aqui no do em background, eu vou fazer a leitura daquele meu JSON. Input stream. Stream é para a gente ler os bytes do arquivo, né? Para quem nunca mexeu. Input stream. New URL. Isso aqui é do próprio Java. Java.net. Quem já fez, pelo menos, sei lá, um básico de Java, já deve ter visto essa classe URL. E essa URL, eu vou usar essa URL que eu coloquei aqui no browser. Certo? Search.twitter.com. Aqui. E dou um open stream. Pronto. Só isso. Eu já tenho os bytes desse meu JSON. Certo? Isso aqui pode levantar uma exceção. Coisas de Java, né? Pode levantar a exceção. Eu vou tratar. Certo? Botar um trycat aqui. E aí, vou fazer aquela mágica que eu falei para vocês, ó. JSON. JSON. Que é aquela biblioteca que eu acabei de importar. New JSON. E vou fazer, ó. Busca Twitter. Resultado. Busca. Recebe. JSON. From JSON. From JSON. Vou passar aqui um inputReader. InputStreamReader. E esse. E ele vai me retornar um tipo... Busca Twitter. .class. Feito isso, eu já tenho o resultado da minha busca. Pronto. Todo aquele JSON já está parciado aqui nesse objeto. Abri a URL. Criou o objeto JSON. E fiz o passa. Três linhas de código. Tá? Oi? Por agora... Por agora... Por agora só vai aparecer o texto. Mas a gente vai colocar para aparecer o texto e a imagem. É onde entra a outra parte do mestre dos magos ali. Ele vai ajudar nessa parte. Vê só. Já tem o resultado da busca. Veja aqui esse método do inBackground. Vai fazer o processamento em segundo plano. Retornando busca Twitter. Então aqui só vai fazer um return. Resultado da busca. Quando ele faz esse processamento em segundo plano. Lembrando que não é para travar a aplicação. Quando ele faz em segundo plano. Eu tenho a linha de execução primária da aplicação. Estou fazendo o download em outra linha. Ou seja, processamento paralelo. Quando eu faço essa busca. Após terminar essa parte de paralelo. Eu faço um post execute. Ou um post execute. Esse método vai ser chamado logo quando o processo é em segundo plano. Ou seja, baixar o arquivo e terminar. Quando terminar de baixar o arquivo. Eu vou preencher a lista dessa activity. Certo? A gente não colocou aqui no layout. Cadê? A gente tem essa list view aqui. Então a gente vai preencher esse objeto aqui. Para preencher a lista. O Android tem um esquema muito interessante. Que você pode personalizar. A exibição dos itens que você vai exibir em uma lista. Esse recurso que você vai utilizar. É um adapter. Adapter é o padrão do projeto. Padrão do projeto golf. Para quem não viu. É bom dar uma estudada. Padrões de projeto são bem interessantes. Certo? Então eu vou usar o padrão adapter. Que é do próprio Android. Certo? Ele tem um array adapter. Esse array adapter. O intuito dele. O intuito do adapter. É pegar cada objeto tweet. Ou seja, cada tweet que tem lá. Preencher um arquivo de layout. Ou seja, preencher uma view. Para mostrar na linha. Ou seja, cada linha vai ser preenchida com um objeto tweet. Certo? Então aqui. Eu vou ter um array adapter de tweet. Chamar de adapter. New array adapter. E aí eu vou passar aqui um contexto. Que aqui no Android é só a própria activity. Certo? Eu posso passar. List tweet activity. Diz. O arquivo de layout que eu quero montar. Isso que eu estou falando de arquivo de layout, pessoal. É isso aqui. Certo? O Android já tem os arquivos de layout prontos para a gente usar. Eu vou usar um do próprio Android. Que é o android.rlayout.simplistitem1. Ok. E vou passar a lista dos tweets. A lista dos tweets está em result.getresults. Está result. E aqui é results, eu acho. Deixa eu ver se eu coloquei errado. É. Aqui é results. Eu tenho que mudar lá. Senão não funciona. Senão eu vou ficar igual o cara da Microsoft aqui. Aqui tem que ser results, results e results. Ainda bem que eu vi logo. Ok. Results. Podia ter usado refactor, né? Tudo bem. Beleza. Voltando aqui para activity. Deixa eu dar mais uns enters para ficar mais em cima. Ok. Uma vez que eu criei o adapter, essa minha activity, como eu falei, a activity vai tratar eventos da interface gráfica. Uma vez que eu estou exibindo uma lista, eu vou usar uma list activity. Ela já tem algumas facilidades para mim, para trabalhar com listas. E aí, com essa list activity, eu vou fazer set list adapter. Set o adapter. Pronto. Com isso aqui, do jeito que está aqui, já devem aparecer os textos dos tweets. Vamos olhar. Hello Word não. Aqui. CP Recife. Preparem aí os tweets, quem quiser aparecer na apresentação. Por enquanto só vai aparecer o texto, mas depois vai aparecer a imagem. Aqui ainda está o Hello Word. Ok. Aqui é interessante a gente colocar algum tipo de processamento para mostrar que ele está fazendo o carregamento. Não sei se eu estou com internet, porque aí falhou. Esses microscópicos. Ah, não é mágica. Eu criei a classe aqui, mas não executei. Eu criei essa classe aqui, mas não instanciei. Não ia carregar nunca. Então, eu tenho que fazer um new tweet async task. .execute. Agora sim. Vai carregar de novo. Veja que, como eu falei, eu não preciso ficar fechando o emulador e abrindo novamente. Isso vai mandar rodar. Certo? Isso foi da outra versão que a gente tinha mandado executar. Aqui. Uh, deu erro. Por que deu erro? Esse foi intencional. É aquela coisa. É para ver se você estava prestando atenção. Não, esse foi intencional. Vê só. O Android, quando você vai utilizar qualquer recurso que possa onerar ou pôr em risco os dados do usuário, você tem que colocar uma permissão. Certo? O que é essa permissão? Na hora que você vai instalar a aplicação, o usuário vai ver. Eita, essa aplicação acessa a internet. Essa aplicação envia SMS. Essa aplicação envia e-mail. Então, essas permissões têm que estar registradas nesse arquivo aqui do projeto. O androidmanifest.xml. Nele, a gente vai colocar uma permissão para acessar a internet. E aí, quando o usuário for instalar a aplicação, ele vai saber que eu estou... Essa minha aplicação usa a internet. Adicionei essa permissão. Agora, eu espero que isso funcione. Se não funcionar, esse não estava previsto. Vamos lá. Isso é um erro muito comum dos desenvolvedores, de fazer uma aplicação que acessa a internet e não acessa. Olha aí, alguém aparecendo na palestra. Certo? Só não coloquei a foto ainda, né? Mas vai sair. Certo? Cadê? Campanha eleitoral. Pô, só uma pessoa. Aê, outra pessoa aqui na palestra de Android. Já tem pelo menos duas pessoas. Já fiquei feliz. Vamos lá. Agora eu vou colocar para aparecer a imagem do usuário aqui na nossa aplicação. É onde vai entrar a segunda mágica aqui da aplicação. O Android, infelizmente, eu não sei por que diabos, não coloca um layout bonitinho já para a gente utilizar. De tipo, carregar a imagem. Só seta a imagem lá e ele carrega. Certo? Infelizmente, eu dei uma buscada geral se tem a maneira mais fácil de fazer isso. É a maneira fácil de fazer aqui. Mas eu tenho que criar outra classe e tudo e tal. Isso é mais chato. Criar um arquivo de layout, criar uma classe, isso vai ficar mais chato. Mas tudo bem. Nada que doa muito. Vê só. Primeira coisa, eu vou criar o arquivo de layout, ou seja, cada linha que vai representar aquela minha lista. Criar um arquivo layout.xml aqui. Vou chamar de linha tweet. E aqui no linha tweet, eu vou adicionar um image view, que vai ser a imagem do usuário. Aqui eu vou colocar qualquer imagem, porque depois vai ser substituída pela do usuário mesmo. E o texto que vai aparecer do tweet. Certo? Ele ficou aqui, um abaixo do outro, porque isso é um linear layout vertical. Ele vai colocando um abaixo do outro. Mas aí eu posso mudar aqui para horizontal, para ele ficar um ao lado do outro. Montado aqui o linha tweet. Certo? Tem na imagem e o texto. Eu vou fazer o seguinte. Eu usei lá um array adapter. Certo? Esse adapter é do próprio Android. Só que agora eu vou personalizar a minha lista do jeito que eu quiser. Certo? Aqui no meu caso, eu usei esse arquivo de layout. Então, eu vou usar agora um adapter meu. Criar, personalizar a lista. Isso é o que eu falei. O Android permite você personalizar qualquer componente. Certo? E agora eu vou personalizar a minha lista. Certo? Vocês vão ver que eu vou precisar criar mais uma classe. Mas nada que seja muito grande. Tá? Vou criar uma classe chamada de tweet adapter. Adapter. E ela vai herdar daquele array adapter que eu usei. Certo? Eu vou estender aquele array adapter. Finish. Beleza. O método mais importante desse adapter é o método getView. Certo? Esse getView é o que vai retornar a linha para a lista. Essa parte de adapter, eu que dou aula na faculdade, a galera demora muito para entender. E aqui numa palestra que ia ser complicada de entender. Então eu resolvi fazer um slidezinho explicando como é que funciona essa parte do adapter. Certo? Eu usei um adapter do Android. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor para quem já foi meu aluno e não entendeu. E para vocês que estão assistindo aqui e não entendeu. Como é que se personaliza uma lista? Bem, a gente viu que a gente colocou o componente listView ali. E o listView, ele vai conversar diretamente com o adapter. Certo? A gente usou o array adapter. E agora ele vai conversar com o array adapter. Ou, vai conversar com o nosso adapter. Certo? Então o listView fala o seguinte. Ó, adapter, me dá a primeira linha aí. Ou seja, me dá a primeira linha visual que eu quero exibir. Aí o adapter... Beleza. Deixa eu pegar o objeto dessa linha. Mais um arrastão. Não, mais uma camisa. Ok. Deixa eu pegar o objeto para eu poder preencher essa linha. Aí ele... Beleza. Ele vai pegar o objeto, certo? O objeto Java mesmo. Certo? Pegou esse objeto, ele vai... Beleza. Uma vez que eu estou com o objeto, eu vou carregar o arquivo do layout para preencher essa informação. O arquivo do layout foi esse que a gente criou. Certo? Tinha basicamente o ícone e o texto. Uma vez que ele pegou esse arquivo do layout, ele vai agora preencher com a informação do objeto. Preencheu. Aí beleza. Está agora preenchido com a URL, ou com o texto e com a imagem do usuário. Preencheu. Pronto. ListView, agora é só exibir esse layout. Montou a primeira linha. Certo? Isso aí é para cada linha que você está montando, tem esse processo. Certo? A ListView diz, beleza. Agora me dá a segunda linha. Aí o adapter vai dizer, vamos lá de novo e aquele ciclo vai se repetir. Certo? Então, esse carregar arquivo do layout, carregar o objeto, vai ser tudo feito aqui nesse método getView do adapter. Além disso, o adapter pede um outro método aqui, o construtor na verdade. Esse construtor eu vou deixar o mais simples possível. Ele só vai receber o contexto, opa, e uma lista de tweets. Cadê? Uma lista de tweets, que é o objeto que a gente está tratando. E esse meu array adapter vai ser um array adapter de tweets. Pronto. É tweet mesmo que eu coloquei? É tweet. Ah, porque falta importar o list. Ok. Beleza. Pronto. Importei aqui. Deixa eu salvar. O que ele está reclamando ainda? Ah, falta o parâmetro aqui. Objects. Pronto. Aqui eu vou passar 0 e 0, para ficar o mais simples possível. E aqui no getView é onde eu vou fazer aquele processo que está no slide. Primeiro, pegar o objeto. Pegar o objeto tweet. Tweet. Vou fazer um getItem, na posição que o listView está pedindo. Ok. E aí, uma vez que eu tenho o tweet, eu vou carregar o arquivo de layout. ConvertView, que é essa minha view aqui, que vai representar a linha. Recebe layoutInflator, ou seja, um carregador de layouts. .from Carregue um arquivo de layout, identificado por RLayout. Como é o nome do nosso arquivo de layout? Tweet, linha tweet.xml. Linha tweet. Não vou carregar dentro de outro arquivo de layout, posso passar nulo. E uma vez que eu carreguei o arquivo de layout, eu preciso preencher esse arquivo de layout. Lá nesse layout que a gente definiu, eu vou ter um imageView e um textView. Então, eu vou pegar o textView primeiro. .txt. Para obter a referência de um componente que está no layout, aqui eu coloquei textView. .txtView. .txt. Recebe textView. E para obter a referência do arquivo de layout, vai ser convertView.findViewById. Ou seja, procure um componente pelo id. O id vai ser textView1. E o segundo vai ser o imageView. Isso aqui, pessoal, eu só estou carregando a referência dos componentes que estão no layout. ImageView.img. Recebe imageView. FindViewById.imgView1. Beleza. Carreguei o arquivo de layout, peguei os componentes, agora é só preencher eles. .txt.setText. tweet.setText ou getText e fazer imageView aí no imageView a gente vai precisar de um pouco de mágica também a gente vai precisar de uma classe que vai baixar as imagens e já vai fazer cache pra mim certo? uma referência de Android aqui no Brasil é o Ricardo Lecheta que escreveu o primeiro livro em português e tal, o livro dele eu utilizo nas minhas aulas e ele disponibilizou essa classe aqui que é a bitmapManager essa bitmapManager ele vai se encarregar de carregar a imagem em background, em segundo plano e preencher a imagenzinha lá do tweet do cara certo? vou salvar essa minha imagem aqui vou salvar essa minha classe aqui o bitmapManager e eu vou fazer bitmapManager.getInstance um singleton padrão de projeto loading bitmap vou passar a url que vai ser a url do profile do usuário tweet .getProfileImageUrl e o imageView vai ser o img recapitulando pegando o objeto carregando o arquivo do layout pegando os componentes alterando os componentes eu vou alterar eu vou retornar a convertView que é a que representa a linha que vai ser exibida cada linha vai ser chamada esse método getView porra, Glauber não fica lento não não esse método tem que ser o mais rápido possível por isso que ele é bem simples existe umas técnicas chamadas de adapta eficiente tem até no blog tem na Google I.O.2010 é que vocês podem otimizar isso aqui tá mas beleza uma vez que eu criei aqui o meu tweet adapter lá na activity na list tweet activity eu não vou usar mais um array adapter vou usar um tweet tweet adapter e aqui não vai ser new array adapter vai ser um tweet adapter ok não vou passar o arquivo de layout também que aqui eu usei só para o primeiro exemplo porque esse arquivo de layout a gente já criou para representar cada linha então posso apagar eu só passo o activity de referência e os resultados pronto quem quiser aparecer com foto é agora quem quiser aparecer tweet agora quer dizer tweet agora não vou dar mais uma chance também e sei lá se vai funcionar eu sempre digo meus alunos eu sempre passo confiança tomara que funcione vamos ver se funciona ok beleza olha aí ok já tem aqui os tweets com a imagem ok última coisa para fechar o nosso exemplo o botão de refresh o botão de refresh só vai fazer o que o onCreate ou seja quando a activity é criada já faz mandar carregar os tweets novamente tá fazer o seguinte o nome do método que eu disse era public void refresh click esse método eu defini lá no arquivo de layout só para a gente relembrar aqui ó no botão eu coloquei que ele ia chamar no one click refresh click então no refresh click ele recebeu uma view que é quem disparou o evento no refresh click eu só vou fazer isso aqui execute opa deixa eu importar isso aqui pronto vamos ver se vai dar tempo da gente ver o refresh preparem os tweets quem tiver aí com o celular na mão querendo aparecer na palestra de android certo? muito na Iniglober foi ótimo acho que criaram esse perfil agora para colocar na palestra certo? ó Daniel esse é o especialista Windows Phone o Windows Phone 7 é melhor do que Android ele deve estar assistindo a palestra Daniel tu me paga ok vamos dar um refresh aqui ver se o refresh está funcionando ok já temos novos tweets aqui ó CP Recife na palestra de android manda um alô para a galera do tiro essa é a galera lá do trabalho que joga Battlefield Deco Melo um abraço para a galera do tiro ok beleza nem lembrava que estava sendo transmitida essa palestra melhor para mim fiquei menos nervoso ok pessoal então a gente fez aqui esse exemplo até computei aqui em 33 minutos eu parando para poder explicar cada etapa para vocês então essa história de desenvolver aplicações Android em uma hora é mentira a gente consegue fazer com 35 minutos tá voltando um pouquinho aqui só para a gente finalizar juro juro que são poucos slides juro juro só falta dois tá isso aqui já foi já teve até animaçãozinha e tudo mais ok só para fechar deixa eu ver deixa eu ver se eu tiro isso aqui que eu não vou precisar mais programar para finalizar pessoal porque Android tá você tem um custo zero de desenvolvimento tá você pode começar a desenvolver suas aplicações mesmo sem ter um aparelho tá você as ferramentas são todas gratuitas você não precisa nenhum equipamento especial para desenvolver quem vai desenvolver por exemplo para iOS precisa de um de um Mac para desenvolver a não ser que utilize uma outra biblioteca mas aplicações nativas você tem que utilizar o um Mac tá um Macbook um Mac mini e tal os dispositivos cada vez mais baratos falei 300 reais você consegue comprar um aparelho Android linguagem de desenvolvimento Java muito fácil conhecida pela grandissíssima maioria aqui quem sabe Java eita Glauber eu nunca desenvolvi com Swing com Java Web com nada disso beleza começa a aprender Java já com Android certo faz meio que um paralelo com os dois código aberto uma grande variedade de aparelhos você pode ganhar dinheiro com a sua aplicação tanto colocando ela como paga lá na loja do Android quanto vendendo itens dentro da sua aplicação então é uma grande possibilidade certo eu estourei um pouquinho o meu tempo antes de começar o espaço para dúvidas eu quero dizer que assim como a gente tem um tempo resumido aqui quem não conseguir tirar as dúvidas aqui pode mandar dúvida para o meu e-mail acessar o blog lá e tirar algum tipo de dúvida mandar e-mail fique à vontade tá desculpa ter atrapalhado o horário de almoço de vocês mas é isso dúvidas dúvidas valeu 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 pessoal dúvida aqui essa aqui é rápida eu queria saber a sua opinião quanto a web apps cross platform se você acha vantagem em relação a aplicativos nativos cara é o seguinte aplicações web mobile você tem que avaliar cada ponto por exemplo aplicações web mobile você tem que ter conectividade ah beleza mas eu faço cache ok mas essa sua aplicação só vai precisar do visual você não vai precisar de um widget você não vai precisar de persistência você não vai precisar de nada que é exclusivo do aparelho que aquela linguagem não provê certo hoje mesmo o colega vai fazer uma apresentação sobre o titanium que ela vai fazer ela gera código nativo para as duas plataformas mas por exemplo você não consegue fazer um widget você não consegue fazer um live wallpaper você pode ter alguma restrição em termos de sensor que aquela API não disponibiliza então você tem que avaliar bem eu acho uma boa certo mas se você está precisando de performance também pode ser que aquela API não disponibilize uma qualidade tão boa certo então tem isso mas é cada caso se você tem uma aplicação vai rodar iPhone e Android pode pensar no titanium certo mais e mais gente dúvidas dúvidas todo mundo com fome saiu todo mundo ok deixa eu pegar eu vou para aqui pronto quanto ao mercado você falou que tem muita gente comprando e tal quem quer desenvolver quer ganhar dinheiro e aí não tem gente comprando realmente que eu não vejo bem isso aí vê só isso é uma questão também de cultura sem sombra de dúvida quem tem um aparelho Apple compra mais aplicação por quê? ele é meio que induzido a isso porque você quando compra um aparelho iOS um iPhone da vida você tem que colocar logo o cartão de crédito então já está lá tudo prontinho você vai colocar eita eu quero comprar comprar pronto aí já o desenvolvedor Android a aplicação Android nem tanto você pode criar sua conta no Google e só comprar depois isso é meio uma cultura mesmo do usuário Android mas isso eu estou achando que está mudando cada vez mais eu vejo mais colegas meus instalando aplicações pagas porra isso aqui é muito massa velho isso é 3 reais porra vou comprar ah só é 2 reais só é 5 reais vou comprar certo teve um colega meu que baixou o jogo do Tintin que era 15 reais ele comprou porque achava porra vale a pena esse jogo é bom vale a pena investir certo então a galera do iOS compra mais do que o Android sem dúvida mas eu acho que isso está mudando no Android também tá eu sou bem realista com essas coisas eu não sou defensor ferrenho de ninguém não Zé um contato a questão de você usar os layout XMS é obrigatório ou você pode criar um layout na hora de programar veja só poder você pode você pode criar todo o seu layout na mão mas é meio um suplício assim no swing na questão de coisas mais customizáveis assim não aí na customização o Android tem um negócio massa que você não precisa meio que reescrever boa parte das coisas você que digamos eu quero mudar esse background desse botão eu não preciso estender botão eu crio um XMLzinho que diz ó o background desse botão é esse aqui agora então ele é mais fácil de estender e pra montar a tela é muito melhor usando XML é o que o pessoal da Google recomenda mais mas poder criar no código pode sem problema tá ok sobre a API eu queria saber se algum alguma API que dê suporte a realidade aumentada sim sim tem suporte eu nunca trabalhei mas tinha uns alunos meus acho que até Rafael né tu trabalhou com iOS não foi? é realidade aumentada foi no iOS né mas foi com Android ele trabalha ele foi meu aluno lá no Ibratec e ele tem essa API já disponível eu nunca trabalhei mas ele tava fazendo iniciação científica com isso e tudo mais tem uma API tranquila o pessoal comeu antes de vir pra palestra ainda bem oi sobre o mercado só tá tendo mercado pra desenvolvedor autônomo ou tá tendo algumas empresas contratando gente pra esse tipo de desenvolvimento cara lá no Porto Digital eu falo do César né porque eu trabalho lá a gente tem basicamente quase dois andares trabalhando com Android então e isso em outras empresas também trabalhando com Android tem empresas de jogos quem conhece a Fingertips trabalha com Android OS Blackberry o César tem um pessoal várias empresas lá do Porto Digital que estão trabalhando com isso desenvolvedores autônomos tem essa tem essa opção de criar aplicação mas digamos que o mais complicado pra o desenvolvedor autônomo é criar digamos o design e codificar a aplicação então fica mais complicado mas por exemplo tem um colega meu que ele são dois irmãos um é designer e outro é programador casamento perfeito eles já escreveram várias aplicações já publicaram tanto pra iOS quanto pra Android certo mas o espaço pra desenvolvedor autônomo é muito abrangente se você pegar assim não é um exemplo tanto de desenvolvedor autônomo mas você cria uma aplicação como o Instagram o Instagram aplica efeito em foto se você pensar é um conceito muito simples né e foi vendido por um bilhão de dólares pro Facebook né então muitas vezes você pensa que aquela sua ideia não não vai pra frente não mas muitas vezes você investe e é interessante o pessoal usa então é uma ideia pro desenvolvedor autônomo seguir e publicar publicar uma aplicação no Android Market você paga 25 dólares pra sempre você tem a sua conta e você sabe publicar na aplicação lá uma pode ser que der certo e se uma der certo já pagou né mais dúvidas mais dúvidas não encerrou então vamos lá obrigado pessoal obrigado Obrigado.